Amigos ligados no sexto round está no ar mais uma edição do nosso podcast a sua resenha semanal sobre MMA Renato Ribello como sempre abrindo alas aqui e essa semana vamos passar a limpo UFC 266 do último sábado um eventaço né e vamos ângulos diferentes sobre o que foi visto ou sobre o que não foi visto e para isso temos aqui o time caseiro completinho começando por ele que está cumprindo o aviso prévio né demissionário é claro muito deselegante né um cara sem nenhum tato insinuou né no último vídeo do domingo à noite que eu só tenho carcaça maquete shape para separar a luta de anão então obviamente isso é uma insubordinação absurda Carrano está né com pescoço a prêmio e a única forma de mito dele não ser demitido é o fato dele gravar todas as conversas que temos antes aqui do podcast e que se ele expor ao público acaba com a minha vida né é o como ele é um cachorro sem vergonha safado né que já inclusive chamou essa manobra de áudio ou áudio então né admito que existe uma chance de eu acabar com medo e não demiti-lo mas é isso ele está aqui Carrano seja mais ou menos bem-vindo valeu Renato bom então acabei de chegar do médico né fui fazer meu exame demissional disse que minha forma física está lamentável que eu estou muito pior de saúde do que quando eu entrei então talvez dê merda para você também aí nesse nessa parte do processo vamos ver mas é isso né cara se porventura a medicina não barrar essa essa demissão eu tenho também essa alternativa aí da de fazer uma uma manobra pelos bastidores mas a gente está vendo estou tentando costurar aqui também uma uma delação premiada daqui sua e do André também porque pô o negócio é o seguinte é que vai chantagear vamos chantagear direito né então vamos começar esse podcast e a gente vai pensando aí até lá o que dá para divulgar e o que não dá maravilha temos ele também aqui o grande gato de Niterói André Azevedo que no último sábado é cobreu a sua primeira disputa de cinturão no canal combate e pé quente né porque foi uma luta fabulosa uma das melhores do ano talvez o melhor round do ano dos melhores rounds que já vimos e André pôs de soltar toda sua voz e elegância um grande monstro da comunicação como vai querido já puxei muito seu saco faz aquele pix maravilha beleza galera essa audiência faixa preta aqui do sexto round essa galera boa de luta né olha duas coisas tá eu até coloquei no no meu instagram lá que havia sido primeira vez que eu narrei uma disputa de cinturão linear já havia feito outras outras de cinturões interinos mas acabou que dois amigos né duas pessoas me falaram lá na na minha timeline lá no meu meu feed lá né do da da postagem que eu narrei o fc 243 que foi o itaqueria de sânia unificação dos cinturões e no fc 249 que teve o guete e o ferguson pelo cinturão interino dos leves com a saída do habib antes né no comendo event teve serrudo e domini cruz pelo cinturão linear dos galos o público conhece mais sobre você do que você mesmo é isso exatamente eu até comentei isso falei pô cara tu sabe mais da minha carreira do que eu eu não me lembrava desses dois cinturões então mas tá valendo valeu até consertei a minha legenda lá mas foi um grande prazer é de trabalhar nesse evento foi um super evento a gente vai repercutir aqui e a outra coisa é o seguinte poxa você tenta colar em mim essa pecha de galã mas o que vimos esse fim de semana né Carrano foi nosso amigo Renato Rebello tentando alçar voos ao mundo do da moda né o cara produzindo conteúdo para o instagram não é rapaz produzindo conteúdo lá tirou uma foto todo todo o Nicolas Cagezinho o Renato lá na foto né isso é bom ruim cara se for o Nicolas Cage em Coner é ruim né todo o Nicolas Cagezinho lá olha o Dianho prefiro não comentar esse assunto vamos direto ao ponto e André você também tá na alça de mira porque ó eu já tenho as pechas de anão e estagiário o Carrano é o queixo de Celta 1.0 e gordinho você tem o Pachequinho tá faltando um apelido aí pra que tudo fique nivelado e acho que será em relação à idade então já se prepara para uma filha da mãe sacanagem vovô garoto é sacanagem hein gente nosso vovô limpo né ninguém chama o André de vovô garoto viu ninguém tá certo filho da mãe já pegou já pegou já pegou já pegou já pegou já volta pra dormir volta pra dormir maravilha depois de três minutos de nada vamos ao vamos ao nosso UFC 266 do último sábado e Carrano queria começar com você o Dan Hooker mostrou para o Nasrat Hakparast e o André pode cantar uma musiquinha né que o grupo molejo fez para ele como é que é André? Hakparast! Palmo de Deus é isso é isso esse é o clima que clima maravilhoso clima de churrasquinho na segunda ele mostrou para o afegão barra alemão que no do lado de cada ponte a banda toca outra música né que no top 10 o nível é diferente meteu até um 30 26 outclasses né um nível diferente o Dan Hooker e assim tá sendo cogitado para ser o substituto do Rafael dos Anjos que infelizmente se machucou né fez uma artroscopia disse ao PVT isso e tá fora da luta com o Islam Mahashev no dia 30 de outubro é a segunda vez né que essa luta é cancelada acho que é a terceira vez que já se falaram de se enfrentar mas não chegaram a assinar o contrato e tal o Dan Hooker tem também o Benio Dariush pessoal pedindo né essa luta mas o Dan Hooker não pode voltar para Nova Zelândia né senão entra em quarentena e tá fora mas e a atuação dele né? Mais uma né eu tava até dando uma olhada antes do podcast começar no cartel do Dan Hooker ele que chegou nasceu em 2014 e assim sem muito um cara que demorou um pouco ali né pegou um pouco no tranco mas mesmo se for considerar a carreira dele desde o início ele tem só duas derrotas que a gente fala assim é essas aí né que é para o Máximo Blanco e para o Jason Knight mas assim tirando essa se a gente for pegar aqui de 2016 para cá e tem uma para o Jair Rodrigues também que acho que não é demérito nenhum antes disso mas ele só perdeu para o Edson Barbosa para o Dustin Poirier e para o Michael Chandler então tipo assim porra ele só não tá no topo da cadeia alimentar mas ele tá ali muito perto né e ficou bastante claro inclusive pelas vitórias dele para cima do Alia Quinta do Paul Felder agora do do Nasrat Hakparash tá bem claro que ele é um cara que tá no nível é talvez ele seja o cara certo na hora errada né é um atleta que vem evoluindo mas que tem mostrado essa qualidade mas que é realmente aquele 1% ali da categoria até 70 quilos que é muito povoada tá um pouco acima dele então assim se ele pegar realmente uma cheve é um é um dos favoritos realmente para para fazer essa luta é um embaçado né um mais um adversário do nível desse que a gente falou que pode complicar muito a vida dele mas mostra também que é um cara que tá disposto sempre a se testar e ver se tá chegando é realmente lá não não é é poderia ser uma luta que abaixar ele de nível né se ele perde para o para o Alia Quintal não que ele seja que o afegão alemão seja ruim mas ia dar um downgrade na carreira do do Dan Hooker na verdade só confirmou que realmente ele é um cara que é do mais alto nível só tá fora assim na nota de corte né ele é um um aluno que passou de ano mas não é um super gênio então ele tá ali na nas cabeças sem sombra de dúvidas e se bobear realmente mesmo esses caras acabam é passando dificuldade muito o o hangman realmente é um cara perigosíssimo e é jovem né jovem ainda tem margem para progressão tem 31 anos treina com o skyo adesanya é um dos sparrings do adesanya né tá ali dependo de encaixe de jogo também se ele pega por exemplo ele caiu com com para o Michael Chandler para o Dustin Poirier mas venceu o Paul Felder venceu o Alia Quinta que são bons em pé também é nocaute ou durinho né então vamos outros caras como o Mark Giacchese que é bom em pé Ross Pearson depende de casamento ele é alto para categoria é um cara assim que não é um adversário mole para quem for enfrentá-lo na sequência mas André eu queria te perguntar sobre o Marlon Moraes né cara que é de novo um início fulminante né o striking dele sempre cobra um preço muito alto foi um déjà vu assim mais ou menos da luta primeira pergunta você achou um déjà vu da luta com o Henry Cerrudo né que ele começa começa a metendo-lhe a pancada mas aí depois o adversário consegue afogá-lo né e segundo chega um ponto que complicado três derrotas seguidas as três por nocautes técnicos quatro derrotas nas últimas cinco lutas e a única vitória foi aquela sobre o José Aldo que é contestável é um momento muito ruim do Marlon Moraes que não sei se vai vai ter o contrato rescindido agora talvez não porque já disputou cinturão e tal e ainda tem 33 anos mas certamente a próxima luta ele entra com com a corda no pescoço no último talo né é sem dúvida e dependendo do adversário que ele pegar se ele não mudar o o mais de sete dele não conseguir né dar um dar um foco legal aqui ali pode 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 significar a demissão dele né ou não renovação do contrato do Marlon o que me parece tá é que o Marlon nessas lutas que você falou é se ele não consegue executar o adversário se ele não consegue ir pra cima e nocautear que é uma coisa que ele faz muito bem mas ele não tem conseguido ele sucumbe então a gente viu um déjà vu eu concordo contigo foi um déjà vu da luta contra contra o Serrudo sim foi pra cima pra arrancar a cabeça não conseguiu depois parece que ele perde a parece que a alma sai sabe como é que é ele se frustra e a cabeça meio que fica fica fora assim sai da luta meio que sai da luta situação complicada cara situação complicada do Marlon ele chegou com um peso de desafiante campeão do WSOF mas se ele não der um passo atrás numa próxima oportunidade não pegar um cara mais de meio de tabela cara pode pode complicar demais para o Marlon Moraes né pegou um de Vale Chiville que é muito bom completinho um cara que tem um coração gigante muito raçudo é dessa leva aí de de lutadores da Geórgia né coloco ele do lado aí do Ilia Topuria que eu acho que ainda vai dar muito pano pra manga na categoria de baixo na categoria dos de cima no caso né na categoria do Volcanovas que dos 66 quilos mas complicado cara gosto muito do Marlon acho ele um bom lutador mas acho que tá faltando isso ele tem um bom chão tem uma excelente trocação mas não tá mostrando aquele aquele coração aquela vontade sabe cara tomou um aperto ali já já cedeu lembra um pouco o claro dadas devidas proporções né situações diferentes habilidades diferentes o Charles lá atrás quando a galera fala que quando ele era apertado ali não vamos ver ele ele cedia né mais ou menos por aí avançando aqui André teve a Jéssica Bastaca que nocauteou no primeiro round a Cíntia Calvillo né e o que eu achei interessante é que a Jéssica sendo número 1 no ranking peso mosca logo atrás da Valentina Chevitinco nocauteando a número 5 é na entrevista pós-luta ela pediu a vencedora de Willi Zeng contra Rose Namarrunas né que vão disputar o cinturão na categoria de baixo ou seja depois da luta contra a Valentina ela mirou num lugar em que de repente ela tem mais chance de um tiro shot você acha que ela foi esperta aí eu acho eu acho que ela foi muito inteligente porque ela já lutou com essas três uma ela já venceu Rose com a Zeng ela foi nocauteada mas assim nem teve muito tempo de lutar né uma menina que é mais ou menos do tamanho dela ali numa categoria de peso que ela fica muito forte e a terceira que é a Valentina ela não conseguiu nem encostar na Valentina aliás isso é uma coisa que a maioria das lutadoras não conseguem né encostar na Valentina Chevitinco então eu acho que o movimento dela é perfeito ela com essa vitória na categoria de cima ela tem moral para pedir a vencedora da categoria de baixo lembrando que tem a Carla Esparza no meio do caminho mas não é muito boa de venda e tudo até uma luta contra a Esparza seria interessante para a Jéssica um jogo que é que é bom acho que dá luta para a Jéssica então acho que foi um movimento interessante para ela até porque em cima com a Valentina cara eu acho que vai ser muito difícil para ela é muito curta né para pegar a Valentina e acho que não tem ninguém para bater a Valentina nessa categoria de peso né vai ter que subir para enfrentar a Amanda fazer uma coisa no peso casado não sei acho que foi um bom movimento uma vitória importante para ela né vinha de derrota para para campeã do peso mosca no dia do aniversário dela 20 lutas a Jéssica completou né foi a mulher que mais lutou na organização tá bem né cara jovem ainda 30 anos de idade mais um nocaute para conta brilhou brilhou muito a Jéssica eu acho que assim na categoria de baixo se ela não conseguiu o title shot de cara a Carla Esparza é uma luta muito boa para ela até em relação a nome é em caixa a Carla é a terceira do ranking e na teoria receberia o title shot agora acabaram fazendo revanche imediata porque vamos combinar China né né vamos vamos falar aqui o português claro é seria uma boa luta para para a Jéssica Andrade ou a Joana e um cheite que não luta muito tempo ex campeã ela já lutaram a Jéssica perdeu é uma revanche de repente com uma vitória sobre qualquer uma dessas duas a Jéssica tem mais um title shot e lutaria por mais um cinturão também seria recordista de title shots entre as mulheres né tá sempre ali nas cabeças e meu querido Carrano queria te perguntar sobre a luta dos pesadões Curtis Blades e Jairzinho Rosenstruck é previsto né a gente falou na live da possibilidade do do Ressler superior se impor fisicamente e botar para baixo um kickboxer cujo ponto forte não é a defesa de quedas sendo que se o Alistair Wolverine que também é striker botou o Jairzinho para baixo durante quatro rounds e meio eles é ele ainda é companheiro de treino do Curtis Blades estava na cara que ele que ele iria por esse caminho né é não isso essa luta foi assim foi talvez a que mais tenha desagradado os fãs em Las Vegas né e é porque o Curtis Blades foi no pragmatismo assim pesado e fez o que precisava ser feito uma um ponto acho que talvez o grande take né que a gente tem dessa luta é exatamente o fato de que o Jairzinho trabalha um pouco mais defesa de queda ou cara não vai arrumar nada né até se até striker é como você citou o exemplo do Wolverine até ele foi quedando o Jairzinho ali múltiplas vezes e acabou né por infelicidade acabou sendo nocauteado mas o Surinameis né vai precisar urgentemente trabalhar nisso não precisa virar Ressler não precisa pô é ser um um gênio ali do jogo de quedas mas pelo menos se defender bem né vai vai precisar fazer isso de alguma forma porque senão cara vai vai ficar muito fácil explorar e aquela coisa é o pessoal da da principalmente a escola cubana de boxe né eles costumam dizer se tudo que você tem é uma mão então você não tem nada e ele virou um cara assim é por mais que ele é assustador a força que ele tem né a potência e se conectar a mão realmente derruba mesmo mas é aquela coisa se você entra numa luta sabendo bicho só não posso deixar esse cara encostar a mão dele na minha cara é são 18 preocupações a menos que você tem né então fica um pouco mais previsível e mais fácil de montar um gameplay ao redor então o Jairzinho tem bastante o que trabalhar acho que seria importante inclusive ele mais uma vez passando por isso ter ter essa 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 noção né de trabalhar realmente esse aspecto do jogo dele para ser um lutador um pouco mais completo e mais competitivo nesse nível né no mais alto nível ali do da categoria e o Kurt Blade vai avançar mas sem impressionar muito também assim fez o que devia fazer o feijãozinho com arroz dele e segue é ali sendo esse tipo é esse cara que vai ganhar de quem de que ele conseguir quedar mas também se se o negócio apertar muito não vejo ele como um nome perigosíssimo pô futuro campeão nem nada do tipo não é que tem duas coisas aqui que eu queria que eu queria adicionar tá na fala do Carrano pro querido Jairzinho Rosenstruik é treinar luta de chão mesmo ele defende 80% das quedas né não é tão apesar de que mostrou o over em agora o Blade né os números dele são esses né enfim números do UFC que ele defende 80% das quedas esse número com certeza caiu depois dessa última luta mas assim se ele não vai virar um as do jiu-jitsu da luta agarrada da luta livre tudo bem mas que faça um treinamento pra mexer o quadril porque é cara é um quadril cimento cara esse negócio é um absurdo sai quadril pra ficar em pé pra voltar pra tua entendeu tem que focar nesse treinamento são guindaste pra mexer aquele quadril sabe o cara ficava na meia guarda detalhe ele tava jogando de costas no chão com um cara que das 15 vitórias que tem tem nenhuma finalização o Jairzinho ofereceu o braço ali pra uma Kimura pra uma americana várias vezes pro Kurt o cara não consegue nem enxergar que existe a possibilidade de finalizar o adversário então assim porra se tu vai lutar com um cara que é cego jogando por cima só sabe travar e bater e é bom nisso cara então você vai porra sai quadril amigo sai quadril fica em pé pra sair na mão e o Blades cara dica pro Blades aqui pô bota bota um joguinho de finalização no teu jogo amigo porque com o wrestling que você tem se você botar ali treinar um treinar só Kimura Kimura e americana na meia guarda vai se dar melhor e vai fazer um jogo um pouco mais bonito porque cara é feio de ver também o Blades né eficiente mas pô é feio de ver o cara lutar né é o que eu sempre digo né que MMA é tudo encaixe de luta por exemplo é óbvio o Buchecha lutou na sexta-feira é óbvio que é um iniciante na modalidade e tal mas se você for pinçar um cara do UFC pra lutar se ele bota o Jairzinho pra baixo acabou a luta né é e o Jairzinho vai sobrevivendo né Renato Carrano e quem ouve a gente com os seus lampejos você vê ele foi foi dominado quatro rounds e meio pelo overinho no final conseguiu uma bomba e contra o Blades cara quase que ele consegue de novo num vacilo do Blades de entrar em queda ele jogou uma ajoelhada foi uma só fechou o olho cara deve ter quebrado ali o contundente porra o cara é muito bruto bicho deve ter quebrado ali o arco zigomático do cara alguma coisa detonou o olho direito de jogar no Google aqui como é que é o nome arco zigomático não o André o arco zigomático é uma extensão óssea do osso zigomático de anatomia simples é linear e alarga-se na proporção zigomática é formado pelo processo temporal do osso zigomático isso aí não desmonetizou o podcast que é o que eu espero que tenha acontecido a metade das pessoas pararam de ouvir agora e te digo tá se o Blades quebrou pode esperar o boletim médico aí vai ficar um bom tempo parado porque é uma lesão muito difícil de curar o que o André para o pessoal que está nos escutando o pessoal que o André quer dizer é o osso da cara isso do olho ali e o Nick Diaz hein rapaz demais é pois é né a gente é o lance da expectativa a gente começou a semana animado né Nick Diaz está voltando depois da colheira do treino aberto das fotos da coletiva de imprensas já perde um pouco o ânimo você vê como virou nas casas de apostas né ele era bem favorito bem favorito não era favorito na semana e três dias depois ele passou a ser zebra na proporção de dois para um quase para o Rob Lawler né parecia o Nick Noites né parecia o Nick Noites no dia da luta né de ressaca né exatamente mas é impressionante o lance do carisma né é o cara que sem dúvida o cara que mais vendeu o pay per view desse card tava todo mundo esperando para ver como ele seria animado pelo retorno de um cara que não lutava seis anos e meio que não vencia uma década ainda assim o carisma do Nick Diaz ele enche a arena né literalmente de vende ingressos vende pay per views mas o que a gente viu foi né a gente o Jake Shields mandou no Twitter que ele não estava pronto para lutar que o UFC precisava de alguém comercial para vender e apressou ele meio que forçou ele para o card ele vinha dando indícios né nas entrevistas antes da luta que que se não vencesse queria lutar de novo etc etc ele na entrevista após luta ele disse eu sabia que tava tava vindo na minha direção né e é muito claro você comparar o shape que ele tava há alguns meses fazendo triatlon e o shape que ele chegou para a luta ele não estava pronto de alguma forma e é um cara que vai fazer 39 anos né muito tempo inativo não é um cara que durante todo esse tempo teve uma vida extremamente atlética o Nick é bem baladeiro e tudo isso ficou claro contra um Rob Lawler de 39 anos vindo de quatro derrotas consecutivas porém entretanto da vida via né ativo lutando nos últimos anos ainda forte ainda em condição de competir e o Nick acabou nocauteado no início do terceiro round a grande pergunta que eu deixo para para vocês ou começando pelo André e aí o dia tinha dito que se perdesse queria voltar o mais rápido possível para recuperar a forma recuperar o timing e de repente ter aí mais uma corridinha né outra coisa que ele disse antes é que tava ele não disse com todas as palavras mas ele deixou implícito que tava lutando pelo dinheiro ficou muito tempo parado a academia não deu certo não deu lucro teve problema com os sócios e precisava da grana e aí se você é o Dana White você dá mais uma você refunda a carreira do Nick Dias ou pelo que a gente viu no sábado é melhor campeão cada um para o seu lado e não vamos continuar isso é eu acho assim refundar a carreira nessa altura do campeonato eu acho fora de questão é dar mais uma mais uma luta para ele eu acho que principalmente se ele tiver um contrato tem que dar tá agora o cara tem que querer né o Dias me parece ser um ser humano com muitos conflitos né muito confuso ele mesmo não sabe o que ele o que ele quer da vida dele na fala inclusive ele é confuso na fala ele expressa mal é pois é cara o cara tem tem os demônios dele lá para para administrar entendeu assim ah não se eu perder eu quero lutar outra para eu entrar num ritmo e tal bababá pô porque então não não deu um gajo não apertou para para treinar nessa a gente viu um cara sonolento super lento entrando de camisa cara o cara vai entrar de camisa onde é que ele tá sabe bicho sabe onde é que ele tá cara sabe cabeça completamente fora dali deu entrevista falando que não gosta de lutar não gosta de nada que envolve a luta sabe eu acho que assim reveja os seus conceitos você quer lutar você quer estar ali porra então esteja de verdade deixa eu passar a bola para você rapidinho se ele quiser continuar e o dano white pensar bom é não tá não foi a melhor atuação do mundo mas de repente ele melhora aí o ritmo ainda vende um card vamos vamos seguir com essa linha tá tem que arranjar alguém para que ele possa competir ou de repente vencer porque vamos lembrar o rob loller está com o pé para fora da porta né se o loller era um cara desses né o loller era um cara desses não era pois é se o rob loller tivesse perdido hoje provavelmente ele seria cortado quinta derrota consecutiva ainda mais ainda que é ex-campeão conhecido tal pois já não consegue mais competir nem vencer e ele perdeu por rob loller e aí se mantiver o nick dias tem que procurar adversário porque também não vão dar um anônimo um estreante para um cara desse patamar que custa caro também né cara só eu falei na resenha só o donald serrônio não consigo pensar em outro nome para enfrentar ele agora sabe é a única luta que tem disponível para ele no play eu dei eu abri o plantel né do fc fui dar uma olhada mesmo compatível né veterano famoso tem que vai só trocar então assim é não fizeram chance de queda igual foi o rob loller e ainda assim tem uma chance enorme de dar ruim tá não tô é essa a questão eu vi um pessoal falando no twitter que eu ia comentar eu achei bem interessante eles falando assim que o nick dias ele eu até brinquei né eu falei que o ele tava o deftones que é a banda que toca na música de entrada dele não gosta de ser chamada de nu metal né mas eu falei que o nick dias entrando ao som de nu metal explodindo era uma alegoria uma metáfora bem perfeita que é um gênero que ficou ali no início dos anos 2000 né não faz não é tão presente mais assim já tá ultrapassado é um pouco uma metáfora do que é o nick dias e o pessoal falou no twitter uma coisa parecida que foi o que o dias ele nunca foi o cara mais dedicado do mundo assim ele nunca foi o cara que sempre pô ia lá e treinava duro e não sei o que ele sempre foi o cara que fez o suficiente e só que o suficiente que ele fazia é há muito tempo já não é mais o suficiente para poder conseguir e ele mantém fazendo aqueles o que ele é o que era o suficiente há uns centos atrás e você vê isso claramente pelo fato dele não vencer uma luta 10 anos ah beleza ficou 5 anos sem lutar mas se tivesse lutado também cara com nível de competição e de sabe de preparação física de tudo que a gente vê técnica é de variedade de jogo né hoje qualquer lutador mediano tem uma um arsenal de de jogo muito grande sabe se virar em múltiplas áreas e tudo mais é não sei também se ele tivesse lutado nesse nesse período que ele ficou aí é afastado se teria sido muito melhor pode ser que acha alguém ali que se encaixar muito bem dá para vencer com certeza mas me parece isso é um cara que a história passou na frente dele né agora ele tá correndo atrás é o nick dias é um lutador de outra geração né a verdade é que assim por mais que ele ainda tenha 38 anos e ah renato daniel cormier foi campeão 40 o range culto sim mas são caras começaram no mma com 30 e tantos o nick dias começou cedo ele é um cara o pessoal da geração do nick dias lá que lutou no strike force a maioria já parou há muito tempo né é um cara com quilometragem alta que como ele mesmo disse lá no nos tempos de strike force quando ele se comparava com joi sam pierre ele lutou com todos os hitters ele pegou só batedor de frente né saiu na mão com o pole dele que jay nuns pessoal que bate o scott smith o pessoal que bate o cyborg todo o pessoal que bate pesado ele absorveu na 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 têmpora né na cabeça o nick dias que começou a lutar em 2001 em 20 anos de carreira e chega uma hora cara é isso né você é de uma geração passada e você não se recicla é óbvio que o físico começa a cobrar você tem pega vai pegar toda uma nova geração e o rob lawler nem é dessa nova geração rob lawler é da geração dele e a gente já viu como é que foi a luta né não tá com muita cara de que o futuro no mma é brilhante para o nick dias ele poderia ser um treinador brilhante um dono de academia brilhante um um córner para o irmão para outras pessoas e de repente competir no submission né que ele é talentoso no chão também mas no mma no ufc no mais alto nível vai ser difícil e ainda assim foi o mais celebrado mais cultuado é o lance do carisma né uma figura que que atrai esse público impressionante mas na sequência vamos acelerar porque o léo acordou hein na sequência nem dormiu na verdade tá louco aqui na sequência temos valentina chevichanko lorenmuff mais uma vez carranho deu a lógica né a lorenmuff ainda foi valente né durou quatro rounds contra valentina porém entretanto davia não ofereceu muitos riscos a grande questão sobre a valentina carranho é a mesma de sempre e agora a número um do ranking está falando a jéssica está falando desafiar de baixo a número dois já foi atropelada a número três já foi atropelada a número quatro a jennifer maia foi a luta mais mais difícilzinha mas ainda assim perdeu a cíntia calvilho foi nocauteada jojo calderwood não pô com todo o respeito a escocesa e tal não dá né não tem chance e aí a gente já está falando das meninas da da rabeira do top 10 é a manda e não tem outra opção basicamente né ou tô maluco não cara é assim tem dois alternativas ou você é bota essa ela para fazer essa luta com a manda pô a manda ganhou duas fez não sei o que mas é aquela coisa não tem tu vai tu mesmo não tem outra alternativa e não é só para para valentina para a própria manda também né se ela ganhar da juliana penha não tem muito mais o que fazer também não sabe e aí assim é por falta de opção mesmo ou e assim segurar o quanto deu também né veja veja só poderia ter sido feito até antes você for olhar em nível de desafio mas ou é isso ou é ficar alimentando a fera e buscar fora alguma alternativa que é o que parece que eles estavam tentando fazer e até agora não houve o menor sucesso então assim não dá né cara o que tá é chegou ao ponto assim você tava falando aqui eu pensei na hora falou pô a a lori moff foi valente é o que tá dando para ser né você vai lutar com a valentina chev tinha com o troféu de consolação pelo menos foi valente pelo menos jogou de igual para igual não tem muito o que fazer cara é tá realmente o nível acima e ou é ela é com a manda por falta de opção ou eles vão buscar alguém mas não tá achando então não tem muito sabe ou o scout do fc vai ter que trabalhar dobrado e conseguir achar alguém ou vai ter que ser ela com a manda mesmo 3 4 5 6 é complicado andré e aí que que faz com a que que você faria com a porque tem aquele negócio também né existe um efeito de quando a campeã ou campeão é dominante demais não há competição e não há antecipação de que pode perder e que é competitivo e aparelho e vem a nova desafiante excitante para vencer fica monótono né é isso a gente vai ficar rodando aqui em volta do rabo e não vai achar nenhuma nenhuma solução a não ser uma subida de peso para enfrentar a leoa é vale notar que o pessoal que está perguntando a manda bater 57 quilos e tentar o triplo campeonato acho inviável né pelo peso não sei se a manda consegue tirar mais 4 do peso galo então teria que ser a valentina subindo mesmo e para isso a manda ainda precisa vencer a juliana penha né tem que tem esse asterisco por mais que ela seja muito favorita ainda precisa acontecer e na luta principal claro o alexander volkanowski brian ortega um terceiro round dos sonhos né o cara quase foi finalizado duas vezes andré se esgoelou não sei como é que o andré está com voz ainda mas que assim que soluções técnicas por parte do ortega de um lado e que resiliência que coração né que vontade de não perder a impressão é que o volkanowski botou na cabeça que quebra é apaga quebra mas se houver aí um por cento de chance de escapar o tempo até o final e é por isso que ele está com cinturão hoje e no somatório meteu na opinião do jurado 50 45 uma performance dominante sobre o cara que é o número dois da categoria fora o max holloway né no final das contas tem que respeitar esse cara né andré 20 vitórias consecutivas o maior sequência de vitórias entre todos os lutadores e lutadoras do ufc já ganhou de aldo já ganhou de max holloway agora do brian ortega não tem grife mas tem resultado tem resultado resolve dentro do octógono você falou de 50 45 teve um juiz que deu 50 44 ou seja ainda deu um 10 a 8 em um dos rounds acho que no quarto round né para o campeão cara a gente teve de tudo nessa luta né a gente teve resiliência do volkanowski em resistir às tentativas de finalização resiliência por parte do ortega de estar completamente detonado machucado e seguir lutando depois de tomar uma blitz voltar meio que sem saber o que estava acontecendo meio que no automático sabe muito coração dos dois lados muita técnica e assim o ortega que fez aquela luta sensacional contra o zumbi né o cheio de cotovelo boxe alinhado sabe você via que ele estava diferente cara contra o volkanowski ele simplesmente não conseguiu colocar mostrar essa evolução da trocação dele contra o volkanowski por conta da efetividade e da consistência do campeão cara o bicho gostando ou não é uma máquina o cara não para o cara vai na ponta dos pés e para cima o tempo inteiro durante 25 minutos o cara não cansa muito forte e mostrou nessa luta contra o ortega um lado que a gente reclamava né do volkanowski que fazia lutas chatas um cara que vai para grade bota para baixo fica maçã dessa vez ele trocou porrada tempo inteiro sabe trocou franco com ortega foi muito inteligente nas quedas porque ele sabia que se botasse para baixo estava enrolado tanto que às vezes que ele que ele moscou ele quase foi pego duas vezes foi realmente uma luta assim para mim se não a melhor uma das melhores desse ano de 2021 e um terceiro round cara que vai ficar guardado na minha memória para sempre vai ficar marcado na minha carreira esse terceiro round que foi foi coisa de louco foi de outro planeta é e na sequência a gente tem o volkanowski assim tudo indica que ele vai pegar o vencedor de Max Holloway versus e aí Rodrigues o Pantera não uma luta que já era para ter já era para ter acontecido no caso a culpa não foi do mexicano dessa vez foi o Holloway que teve uma lesão foi remarcado agora né para o fight night 197 do dia 13 de novembro ou seja ainda vai demorar mais um mês e meio aí para acontecer o Carrano falou do timing né na resenha é provável que espere uma luta né sofrida dessa de cinco rounds é provável que o Volkanowski espera até porque ele não é um dos caras mais frequentes do mundo porém entretanto todavia existe uma pequena possibilidade aí que já vai do 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 lance da imaginação que é o henri serrudo já ligou a metralhadora de bosta dele né para todos os lados pois é henri serrudo ele o alvo primário dele depois da aposentadoria é o Volkanowski que ele chama de anão super crescido valeu grandão né como se ele tivesse um metro setenta e nove que nem eu né mas o o henri serrudo voltou a bombardear o Volkanowski e assim o problema do serrudo é que é muito papo e pouca vontade de fato de voltar né o lance do serrudo é que ele se aposentou porque ele achou que não era pago o suficiente o número dele é um milhão de dólares se você pagar um milhão de dólares ele volta e tem até esse diálogo dele com o Habib né que ele disse que queria ganhar um milhão de doses o Habib falou ué você já não ganha isso ele não a Habib achando que todo mundo ganhava que nem ele né e aí existe esse fato da grana e não sei se para o Dana White vale a pena pagar um milhão de dólares por serrudo uma luta contra o Volkanowski que entre nós aqui não vende tanto agora se o henri serrudo do nada fala assim quero voltar e o Dana White fala assim é uma luta só porque se for uma luta só eu não gosto sofri com o Joaquim Saint-Pierre não gostei da experiência se você quiser uma carreira com 66 quilos e for continuar e se ganhar defender o cinturão eu topo e o serrudo topo vamos fechar um preço chega num acordo se isso acontece e é grandissíssimo ser acho que não vai acontecer eu acho que o UFC casa a próxima luta Volkanowski e serrudo porque o serrudo é popular agora é co-host né co-apresentador do programa do Mike Tyson sendo visto por mais pessoas é uma luta interessante diferente né do o Remy Remy de Volkanowski e Max Holloway mais uma vez terceira vez Volkanowski já ganhou duas e aí você dá mais um tempo aí para o Volkanowski ou Ortega ou Pantera terem um tempo de descanso também não apressar um dos dois o que você acha Carrano loucura da minha da minha cabeça ou acabaremos com o bom e velho Volkanowski tem uma chance enorme né da gente acabar com o Volkanowski com certeza é que aliás parece um nome de distúrbio alimentar né mas eu vou te ser sincero até postei mais cedo no Instagram né essa essas aspas aí do do serrudo e essa vai se bate boca dele com o Volkanowski e eu citei assim a única diferença dessa luta para todas as outras é que talvez haja porque assim uma negociação é sempre ele alguém tem que querer algo né ali e há um novo componente que pode fazer o R.C. Rudo ceder um pouco mais do que ele cedeu em outras oportunidades que é justamente a chance dele conquistar um terceiro cinturão né ele já é campeão já foi campeão dos moscas e dos galos ele pode vir a ser campeão dos penas se bater o Volkanowski então há aí um componente extra que pode fazer ele ser mais maleável e mais está mais interessado na negociação facilitar o processo todo o que não tem acontecido até porque é ele esperava né que com com esse movimentação toda dele né se fosse vir atrás e insistir muito e ele foi o cara falou pô velho eu tô aposentando da noite falou cara maneiro legal vamos pode pegar suas coisas aqui terça-feira e pronto saca não teve aquela aquele vai e vem todo que ele tava imaginando né celeuma toda que ele imaginava então isso pode contribuir é eu acho que pode ser um fator mas é claro é muito difícil a gente prever se vai acontecer ou não eu confesso que eu gostaria mais eu acho que por mais que tenha toda essa coisa a gente não sabe nem como é que o seru tá né se ele tá na ponta dos casos ele vem treinando diariamente e tal é dificilmente tá inclusive mas é aquela coisa eu acharia mais interessante até pela pelo fator variedade mesmo dá um tempo pra categoria dar uma giradinha a gente vê se consegue pensar alguns outros nomes se não eu até comentei na resenha acho que o Volkanowski tá torcendo pro Pantera como nunca né porque mais uma vez Max Holloway aí pô aí depois o Brian Ortega ganha de alguém de novo Brian Ortega não dá né tem que pra dar uma variada aí pra ele pessoal pra terminar aqui essa edição do podcast algumas palavras desassombradas e justas e precisas dos nossos membros do canal do sexto round os restos all american começando pelo Alex S. Douglas gostaria de saber uma luta entre Volkanowski e Patrícia Pitbull a grana do Renato ainda estaria fácil fácil no Patrícia eu nunca falei fácil fácil tá lá um bote palavra na palavra na minha boca Alex mas seria uma luta absolutamente interessante só que agora o Patrício né ele não tá mais de olho no Volkanowski porque ele precisa se acertar com o AJ Mackey o Rafael Crespo liga das lendas tomando forma Romero Nick THC Dias e seu irmão os famosos maconha gás pois é né será que num numa liga das lendas com Oscar Delahoy e companhia o Nick Dias estaria melhor no UFC o problema do Nick Dias não é nem de repente a idade shape é a vontade né ele parecia desinteressado começou jogando uma voadora tentando parafrasear o o Fabrício Verdun né bizarra né o Wagner Silva já mandou será que teremos um duopólio no peso pena Volkanowski Ortega assim como temos no peso médio Easy e Whittaker pode ser né imagina a décima luta deles daqui a cinco anos se for tudo apertado né como foram as últimas é tem que tem que acelerar os caras estão mais embaixo né para poder ter gás novo ali né Leonardo Sacre essa luta mostrou que o Volkanowski é o maior cardio freak que já pisou no octógono o cara é incapaz de baixar o ritmo ele que era jogador de rugby né Carrano tem um laço atlético grande ele era era grandão inclusive né chegou acho que no início da carreira lutou até de peso médio Leonardo Prujanski Volkanowski tem condição de disputar o cinturão até 70 quilos pois é uma saída pode ser esse intercâmbio de campeões né se o Charles vence o Poirier mais uma de repente começa a falar de Charles e Volkanowski com o Charles descendo ou Volkanowski subindo um dos alvos do Volkanowski pós luta foi o Conor McGregor né que adoraria que o McGregor voltasse com 66 quilos já que ele também venceu o Aldo e o Rollo e fazer aí essa disputinha né seria tudo que o que o Volkanowski pediu para para Deus mas McGregor bater 66 nessa altura do campeonato é sonho né mas é utopia eu acho que isso aí é utopia o Charles descer para para a pena tendo uma categoria com o Poirier, Goethe, Dariush, Chandler, Makashev é que eu continuo falando é verdade não tem isso aí é utopia Bruno Marujo Volkanowski está tipo Camaru Usman saindo do pragmatismo e dando show é a luta é que eu não sei se o evento desse sábado vendeu tanto né mas quem viu gostou né quem viu virou fã do Volkanowski não tem jeito Camarovski Samuel Teixeira Santos Nick Dias tem que é luta de boxe sem luvas credo Valentina com Amanda e perde de novo Volkanowski ganha do Serrudo olha aí Bruno Ramos Volkanowski é mais alto que o Renato é só isso que tem a dizer o Bruno Ramos o Volkanowski tem 1,67 e eu tenho 1,81 então é só fazer só fazer as contas antes que 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 disputem essa informação vamos encerrar essa edição do nosso podcast Bom tem um garoto aí que faz parte dessa nova safra que é inclusive da categoria meio médio categoria do Jorge Sampierre que eventualmente pode puxar o tapete dele que é o William Macario Patolino pode anotar anota aí Meu querido Carrano um grande abraço pra você temos o abraço da cobrinha? Temos Fernando na verdade temos hoje acho que é um recorde uma sucessão são 4 abraços da cobrinha eu vou começar comigo mesmo armei uma baita do marapuca pra você no meu último vídeo e na hora de exportar não sei que caralho que aconteceu que o áudio ficou uma porcaria parecia que eu tava dentro da caverna e aí perdi um pouco do impacto da minha zoação mas fica aqui o registrado o alto abraço da cobrinha O português no Instagram tá aí melhorado pelo menos Pô com isso aí inclusive o pessoal esses dias pra trás eu botei uma legenda lá tirei uma vírgula pra ver se o pessoal tava percebendo ninguém percebeu nada não tá precisando a galera aí o professor Pascoal tá precisando ficar mais atento O segundo abraço da cobrinha pro Herbie Dean que pô chegou no Ortega no intervalo do terceiro e quarto round e falou assim Ô Ortega você tá enxergando ele? Acho que sim E aí o Herbie Dean beleza vai pra luta Ele meteu um acho que sim e o Herbie Dean falou tá ótimo O terceiro pro Nick Dias né que tava mais perdido que o Daltônico montando cubo mágico Queria entrar porra de camisa no que não sabia o que fazia também pô perdidaço E o último acho que esse é o mais importante pro André Azevedo né Porque porra André Azevedo não 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 calma aí que eu vou contar O Renato tava não sabe porque ele tava alucinado tava alcoolizado nesse momento Mas na transmissão Renato o André virou e falou assim Olha aí a entrada do Ortega que coisa bonita com essa máscara aí ó com um X de LED no rosto É parece ser alguma coisa né um filme ou uma série não sei o pessoal que souber fala com a gente Pô bicho eu tava sentado assistindo eu tava no computador WhatsApp Web Entrei correndo achei o André 10 segundos eu André é o filme The Purge que em português se chama Uma Noite de Crime valeu? Aí passa por uns 30 segundos André Ó muito obrigado aqui pro Jonas que respondeu pra gente Eu falei caralho André Safado né Falei Jonas rapaz tá louco Sem vergonha né Olha só Olha só o pedido foi pra colocar na hashtag O senhor me manda um WhatsApp Eu botei hashtag no WhatsApp André Achando que ele é especial né André É pois é Eu botei hashtag no WhatsApp André Amigo Amigo Uma coisa é uma coisa A gente tem que ser justos O aplicativo usado nas transmissões É o Twitter Hashtag UFC 266 no combate Então Olha lá a quantidade de vezes que eu tuitei com isso Pô Não tem favorecimento Não foi o primeiro que eu vi Eu abri Pum Jonas depois Dei uma enxurrada de gente falando Até no Instagram Mas o Jonas foi o primeiro mesmo Tem que ter que dar moral pro cara Obrigado E aí carano Vamos encerrar esse Ou você pretende Mais cinquinho Não Eu já tô feliz Eu fui humilhado o suficiente Meu querido André Ele se faz de vítima né André Pois é Pois é E aí o público Sabe qual é o problema André É que o público compra Aí acha que ele é Que é protegê-lo Como se ele fosse uma grande Eu mereço Eu só queria se intervir Eu mereço Tá malhando agora Que nada Isso aí é um cachorro Ó André Um grande abraço pra você Quero saber também Se temos o abraço do Pachequinho Temos né O abraço do Pachequinho Vai pra Jéssica Batistaca Por razões óbvias né Brilhou No fim de semana E o abraço pro membro Do sexto round aqui Vai pro Guilherme Leonel Que tá sempre com a gente Sempre curtindo É membro do canal Não sei qual o selo dele Mas já tá há um bom tempo aqui Então um abraço aí Pro Guilherme Leonel Que tá sempre junto com a gente Curtindo aqui O podcast do sexto round Um beijo pra todos E fim de semana Tem mais lutas né Marreta versus Johnny Walker Bom evento Bom evento aí Pra gente poder curtir e resenhar Beijo a todos Um grande abraço a todos Meus queridos Sempre lembrando Vocês podem escutar também No Google Podcast Apple Podcast E Spotify Como sempre Voltaremos semana que vem Com mais um tema Dessa turma muito animada Jocosa Do barulho De loucos Até mais It's all over Tchau Tchau Obrigado.